Fala, meus amores! Douglas Nobre na área. Acho que vocês estão estranhando um pouquinho, né? No novo canal, que era outro canal, Portal das Estrelas. Pois bem, esse canal será o novo de cara com Douglas Nobre, o antigo de 2013 a 2016. Era o Portal das Estrelas, que foi meu primeiro veículo quando eu fazia faculdade ainda. E eu decidi fazer uma transição e hospedar agora a segunda temporada do De Cara com Douglas Nobre ao vivo aqui e deixar o meu canal, Douglas Nobre, voltado mais pra música, pros clipes e tudo mais. Então fiquem ligados aqui que tem muita novidade.